Olá Rafael, vou começar a correção da sua atividade 8. Eu vou corrigir primeiro o arquivo mpp e depois eu faço a correção do seu pip, project in project. Vou abrir aqui, não vou habilitar as macros, vou abrir seus links, não vou abrir o pool, porque ele não está conectado ainda. Minimizar, agora sim. Vou abrir o pool. Só o pool. Agora sim eu vou no projeto. Aqui eu adicionei esses ícones. Aqui eu vou para a próxima janela que está aberta do project. E aqui eu escolho a janela que eu quero. Eu quero o pool. Abrir o pool. Se eu quiser aqui abrir o arquivo, o projeto, abrir o projeto. Isso, só por curiosidade. Botão direito aqui na ribbon. Customize the ribbon. Quick Access Toolbar. E aqui você escolhe comandos que não estão na ribbon. Eles estão aqui. More Windows e Next Window. São esses dois atalhos. Certo? E aqui eu consigo navegar de um para o outro de uma maneira mais rápida. Então aqui eu estou no projeto. Resource. Assign Resource não. Resource e Pulse. E resource. E8. Ok. Aqui no E8 são apenas dois passos. O 24 e o 25. Cadê o 24? Aqui o 24. Plano de mitigação e contingência. É um passo simples. É um modo simples. Onde eu vou ver primeiro a sua tabela. Por favor, anote o número 48. ID indicators. WDS name. Duration. Start. Finish. Active. E overtime cost. Que é o custo da hora extra, né? Vamos ver se as atividades de mitigação foram criadas. E estão inativas. E no pool, a gente tem agora o recurso equipe de risco, né? Equipe de risco. Cadê a equipe de risco? Valeu. Você não criou aqui a equipe de risco, né? Que o guia de exercícios pediu para criar no pool de recursos. Aqui você colocou o planejamento de risco. Aqui você colocou alguma... Aqui você não colocou projeto terceirizado. Você colocou o recurso projeto terceirizado. Fabricação terceirizado. E montagem terceirizada. Talvez seja essa a sua equipe de risco. Mas eu não estou vendo ela aqui. Mas se for essa, tudo bem. Está certo. Não tem problema nenhum. Vamos seguir para o passo 25. Plano de trabalho em vigor. Aqui é o modo composto. No painel superior eu quero ver o passo 25. Plano de trabalho em vigor. Vou começar olhando a tabela dele. Table. More table. Foi criada. E embaixo, no painel inferior, é o task name form. Com as notas devidamente realizadas. Aqui não. Um filtro que mostre somente as atividades ativas. Aqui não estou vendo o filtro. Aqui você não criou o filtro. É o filtro passo 25. Onde eu quero somente as atividades que estejam ativas. Então eu posso colocar active igual a yes. Solvado. Vou aplicar. Passo 25. Pronto. Só vejo o que está ativo no projeto. E um grupo. Você cria o grupo. Passo 25. Active task. Acende. Na verdade aqui o filtro não se faz necessário. A gente só coloca mesmo para não precisar ficar vendo o que não é ativo no nosso projeto. O gate 16 só pedia o grupo de fato. Então, uma unidade 8 corrigida. Vou fechar aqui. Não vou salvar as alterações. Vou fechar o pool. Minimizo aqui o project. E vou começar a corrigir o seu pip. Você mandou o relatório. Com desvantagens, desvantagens e conclusão. Perfeito. Vantagem de utilização. Facilita para a realização de alterações. Uma visão mais detalhada do projeto e mais fácil de visualização. Certo. Desvantagem. Difícil. Aplicação de recurso. Difícil link entre as atividades. Conclusão. A utilização de subprojetos tem o papel de facilitar a vida do planejador. Principalmente em projetos com muitas atividades. Porém, não pode existir nenhuma falha entre os projetos. Tirando dificuldade de aplicação de recursos entre links e atividades. A dificuldade de aplicação de recurso pode ser a mesma de um pool separado. Porque aqui a gente só vai precisar abrir o pool e conectar ele ao projeto. Agora aqui, nenhuma falha entre os projetos. Está certo, mas isso é meio que trivial. Os projetos tendo falhas não vão funcionar. Mais uma coisa aqui que você colocou. Visão detalhada do projeto. Facilita para a realização de alterações. Mais fácil de direção. Sim, porque você consegue ver tudo de uma vez só. Mas a chave aqui do PIP. É porque se você colocar um projeto grande dentro de um projeto master. Ele pode acabar não conseguindo. Não vou abrir o pool agora. Ele pode acabar dando vários conflitos. E esses conflitos são muito ruins no andamento do nosso projeto. Aqui eu não estou achando, mas eu vi que você colocou. Porque não está salvo no meu computador. Então ele não vai achar a pasta de origem. Então está aqui, não consigo abrir. Deixa eu ver o pool que você colocou. Recursos disponíveis. O pool está certo. Minimizar. Vou abrir aqui recursos disponíveis. Somente o pool. E vou colocar de novo aqui. Share. Só recursos disponíveis. As cores eu vi que você colocou de acordo com o que pede. Com os marcos do projeto. Aqui eu vou ter que colocar. Para eu conseguir ver se você fez. As alterações que foram pedidas. Então eu vou. Deixa eu ver como é que eu posso fazer. O seu PIP está aqui. Está aqui o PIP. Vou copiar o PIP. Está aqui o seu PIP. Vou criar uma pasta. Abre o projeto. Project. Subproject. Hora de Trabalho, PIP Rafael, nós temos aqui compras, projetos, compras, execução e testes. Aceria, está conectado, não vou abrir o pull. Não vou abrir o pull, cliquei em abrir o pull. Deixa eu apagar isso aqui, mas eu coloquei dentro de gerenciamento. Então está aqui, ressource, ressource pull, share ressource, recursos disponíveis aqui. Vamos ver aqui, testes, projetos, execução e compras, o pull aberto. Eu consigo alocar, aqui está alocado os recursos, testes, definir parâmetros, ok e termino. Então vamos lá. A primeira restrição é que assim que o projeto for aprovado, Aprovar projeto, as compras devem ser iniciadas. Vou trocar aqui o zoom para ver o projeto inteiro. Quero ver aqui em baixo. Relationship diagram, cadê aqui? Então vamos lá. Aprovar o projeto, aqui eu deveria iniciar as compras, logo depois que aprovar o projeto. A execução da montagem só pode ser iniciada com o recebimento do solicitado pelas compras. Então a execução da montagem só pode começar quando o recebimento for solicitado pelas compras. Então recebeu o solicitado, aqui você terminou o projeto quando você recebeu as compras. Outra coisa, só é possível efetuar os testes após a execução de toda a montagem. Então executar a montagem, deveria começar aqui testes. Tá? Termino, depois testes. Não foi feito e todos os produtos serão submetidos ao comitê de avaliação ao mesmo tempo. Cadê o comitê? Submetê ao comitê de avaliação. Todos eles deveriam ser submetidos a essa avaliação juntos. Você colocou aqui emitir os relatórios. Ficou só faltando o sequenciamento correto. Mas eu vi que você entendeu como usar um projeto ou vários projetos dentro de um projeto master. Isso pode ser funcional ou não. Depende muito do projeto, da quantidade, do tamanho do projeto que vai ser usado. Porque o project tem umas limitações. Depois disso, se eu não me engano, 3 mil linhas, ele já começa a dar os seus ataques e não conseguir funcionar da maneira correta. Povonote número 35. E esse aqui é o seu último número. A sua correção da unidade 8 acaba aqui. Qualquer dúvida, coloca por favor no fórum da atividade. Até a próxima.